Olá meus amores, eu sou a professora Thais e essa é a aula de ciências para a turma do sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai concluir o módulo 27 sobre o surgimento das plantas com sementes. E hoje nós teremos muitas respostas sobre o experimento de germinação de iniciação científica. Meu Deus, como iniciação científica é importante em tudo que a gente faz. Ah, esses métodos científicos, como eles trazem novidades, tecnologias e benefícios para a nossa vida, né? Ah, mas deixa eu voltar, porque a gente está trabalhando ciências. Vamos lá? Beleza? Antes de começar, eu vou revisar de novo sobre a evolução das plantas. Por quê? Amor, quanto mais vezes a gente revisar, mais vocês vão aprender. Beleza? Tá. Então as primeiras plantas aquáticas a surgirem foram as briófitas. Pteridófitas. Só que elas não eram assim completamente aquáticas, porque elas dependem de água para reproduzir 100%. Certo? Aí, como elas não tinham vasos condutores de seiva, que também era uma coisa muito importante para o crescimento das plantas, e elas acabaram por conta disso bem pequenininhas, surgiram dentro da teoria da evolução as pteridófitas. Elas ainda dependem de água para reproduzir, mas apresentam vasos condutores de seiva. Isso permite que as pteridófitas cheguem até, no caso das samambaias gigantes, folhagens de 2 metros. Uh! Gigante! Amor! Gigante! Eu sei que o pé de manga é grande, mas a anterior das pteridófitas tem 2 centímetros. Hum? 2 metros, né? Grande e perto de 2 centímetros? Tá, eu sei. Eu falei que são as gigantonas. Tem pteridófitas que são pequenininhas, assim, aos 5 centímetros. Elas são todas lindas. Mas aqui eu preciso ressaltar que a evolução são os vasos condutores. Certo? Beleza. Próxima etapa evolutiva que permitiu o surgimento das gimnospermas, gimnospermas, sementes, sementes nuas, é o aparecimento das sementes. Que as angiospermas também tem, mas a das angiospermas está vestida. Não tinha dito isso pra vocês não, né? É, não tinha dito mesmo. As sementes das angiospermas estão vestidas pelo fruto. Ah! Pois é. Então vamos lá. A gente está estudando a semente em si. A gente já viu que ela tem o tegumento e que o tegumento é a casca da semente. E que esse tegumento, ele pode ter duas camadas, uma bem grossa e uma fininha. Ou ela pode ser só uma camada fina ou só uma camada grossa. Enfim. Temos também a amêndoa, que é a parte interna, onde eu encontro duas partes. Vou botar metade do dedo aqui pra dizer que é a parte da amêndoa. Que é o embrião, que é o filhotinho da planta e o albumen, que é o nutriente dele. Beleza? Agora a gente vai falar especificadamente sobre a germinação da semente. Que é o que está relacionado com o experimento de iniciação científica. Pra começar aí essa parte, vocês todos já sabem, porque todo mundo acertou. Eu preciso que vocês lembrem o que é germinação. A germinação em si nada mais é do que o conjunto de fenômenos que ocorrem na sementinha e que vai permitir que ela brote e dê origem a uma nova planta. Então, aquele conjunto de fenômenos que vai permitir que o embrião cresça, que ele se fortaleça, que ele quebre o tegumento, que é a casquinha da semente, que ele cresça e dê origem a uma nova planta. Isso é germinação. Certo? Na germinação da semente, existem os fatores que vão interferir. Esses fatores podem ser externos, também chamados de extrínsecos, ou podem ser internos, chamados de intrínsecos. Se o seu trabalho não deu certo de jeito nenhum, é um desses fatores que interfere, tá bom? Mas a gente vai descobrir esses fatores direitinho. Vamos lá? Os fatores externos, que também são chamados de extrínsecos, são aqueles que não dependem da semente, estão fora da semente. Esses fatores estão relacionados à umidade, à quantidade de oxigênio no ambiente, e a temperatura a que essa semente é exposta. Lembra quando a gente falou de disseminação de sementes, que eu falei que tem sementes que os bichinhos comem, e quando eles fazem o número 2, ela ainda sai inteirinha e já sai adubada? Pois é, aqui esses fatores externos vão contar com tudo aquilo que não depende da semente. Quando eu falo que o bichinho comeu, passou pela digestão e ele já nasceu adubado, é um fator externo. Não é só a umidade, não é só o oxigênio, não é só a temperatura. Mas esses três são os mais importantes. A umidade está relacionada à quantidade de água que essa semente é submetida. Por quê? Essa quantidade de água, ela vai fazer com que o álbum enche, ela vai ajudar a semente, o embrião, a quebrar o tegumento, que é a casquinha da semente, e ela vai ser responsável, então, por hidratar o embrião. Se a quantidade de água for colocada abaixo da quantidade mínima, ele não consegue entumecer, ou seja, engordar, ficar macio, cheinho, bem hidratado, e não vai conseguir brotar. Porque o embrião não vai ter forças para quebrar o tegumento. Em compensação, se tiver demais, é quase como a gente matar a semente afogada, matar o embrião afogado. Tem muito, muito, muita água, ele absorve muita água, e o entumecimento, ele vai além da possibilidade que permite a germinação. Hum, talvez você tenha colocado água demais. O oxigênio, amor, todo ser vivo precisa de oxigênio, não é verdade? Então, estar exposto a um ambiente rico em oxigênio é fundamental para que essa semente brote. No caso do experimento, todos eles estavam expostos, porque estavam cobertos só pelo algodão. Mas quando a gente fala do solo, por exemplo, se eu jogo uma camada de sementes e coloco alguma coisa que impeça essa oxigenação do solo, as sementes vão morrer. Tá? Ela vai murchando, 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 até não brotar, não germina. Professora, no copo de água com sal, o algodão fez uma camada dura em cima da semente. Essa camada dura pode ter impedido a oxigenação? Então, o sal, ele absorve a água. Então, além de desidratar a semente, ele impediu ao fazer aquela camada cristalina, né, em cima da semente, ele impediu a oxigenação? Sim. Hum, hum, tá vendo? Uma coisa resolvendo a outra. O terceiro fator externo mais importante é a temperatura. E aí eu não preciso nem dizer que, imperatriz, terror de sol quente, ou seja, meio dia, no sol apoiado no cimento, a temperatura pode chegar fácil, 45, 50 graus. E aí, se tem água e nessa temperatura a gente cozinha a semente, né? Cada semente, ela tem uma temperatura, que é chamada temperatura ótima de germinação. Então, aquela temperatura ótima de germinação, gente, ela já tá dizendo, né? É aquela temperatura perfeita pra planta crescer. Ela também vai ter um máximo, uma temperatura máxima, e uma temperatura mínima. Acima dessa temperatura máxima, ela morre. Abaixo dessa temperatura mínima, também morre. O ideal é, se você vai plantar em casa, descobre qual é a temperatura ótima. Se for abaixo da temperatura que nós temos aqui, bota ela num lugar que ela pega o solzinho só de 8 horas da manhã. Se for uma temperatura mais elevada, se ela for lá do deserto do Saara e você trouxe pra cá, né? Enfim, aí ela vai dar conta de ficar meio dia. Eu acho. E é bem do eu acho. Sobre os fatores internos, então, são aqueles fatores que estão relacionados à semente. E aqui tem o exemplo de um aluno que fez o experimento e testou com quatro tipos de feijões diferentes. Primeiro, porque nenhum deles brotou. Nenhum com água. E aí depois, como três desses feijões eram daqueles de pacotinho industrializados, a pessoa pegou o feijãozinho verde, aquele que compra na feira. E só o feijãozinho verde que brotou. Ali, aqueles três que não brotaram de jeito nenhum, tinham fatores internos ou intrínsecos que impediram essa germinação. Entre esses fatores, eu posso identificar se essa semente está viva. Então, sementes muito velhas, elas estão do lado de fora perfeitas. Porém, dentro delas, elas podem estar o quê? Mortas. O embrião dentro delas pode estar o quê? Morto. Como o embrião está dentro, eu não consigo ver. Aí eu planto, ela não brota. Não germina. Porque a semente em si não está viva. Menino, semente não é eterna, não. Algumas. Algumas têm um tegumento que suportaria 50 anos, 100 anos. Mas, enfim. Segundo fator interno é se ela está completa. E aí, é imprescindível que ela tenha a casca, que é o tegumento. Que ela tenha o embrião. Lógico. Claro, evidente. Se não tem embrião, né? Vai brotar o quê? E que ela tenha o albumen. Por quê? Porque o embrião, ele só consegue se nutrir primeiro do albumen. Eu poderia dizer que o albumen é a placentinha. Aquela parte que vai ajudar a nutrir o embrião. Então, precisa estar completa. Precisa ter essas partes. Tá? Se eu retirar uma delas, eu posso impedir que essa planta germine. Existem algumas sementes que eu já ouvi falar que eu preciso quebrar o tegumento. Pra ela poder brotar. Porque pra brotar, normalmente, ela demora muito. Se eu quiser acelerar, eu preciso quebrar o tegumento. Só que aí tem que ter cuidado. Que assim, eu tenho 20 sementes, quebrei o tegumento de todas, só 3 brotaram. É porque as outras, eu posso ter quebrado também o embrião e o albumen. Impedindo, então, que ela se desenvolvesse. Tá bom? Bem, por último, o fator interno. Mas nem por isso, menos importante, nós temos o fato de essa semente ter que estar madura. Porque se ela tiver verde, ela não vai conseguir germinar, meu amor. Tá bom? Então, é imprescindível que ela esteja no ponto de maturação ideal para que ocorra o processo de germinação. Aí você fala assim, professora, então eu posso ter pego feijão, velho demais. Pode. Que o embrião estava morto. Pode. Ou que ele estava tão maduro que passou do ponto. Pode. Naquele experimento de germinação, o único que ia crescer com sucesso garantido é o de água. O de água com açúcar poderia até crescer se um bichinho competidor não fosse atrás desse açúcar. Tá bom? Porque açúcar é glicose e tal. Mas a glicose, na verdade, não ia influenciar porque ele ia comer primeiro o albúmen. Mas aí, depois de um tempo, ele ia conseguir pegar um pouco dessa glicose dentro da água e crescer um pouquinho mais. Tá certo? Mas, os fatores internos da semente devem ter interferido muito mais na germinação. Ok? Principalmente para aqueles que nem com a água brotaram. É um indicativo de que aquele feijão era velho, ou que ele estava incompleto, ou que você pegou só metadinha. Tá certo? Ou mesmo que ele já não estava com o embrião vivo. Abre agora, dá uma pausa no nosso material, na nossa aula. Pega o teu livro 4 e abre na página 283. Que a gente vai fazer, amor, aquele mapa mental lindo, maravilhoso demais, para fechar como uma revisão do nosso módulo 27. Aqui, eu vou acompanhar cada um dos caminhos com o meu marcador. Tá bom? Pausou? Livro aberto, então, na página 283. Vamos lá! As gimnospermas, elas não dependem da água para sua reprodução. Primeiro grupo que não depende. São exemplos de gimnospermas as araucárias e os pinheiros. Que são plantas de grande porte. Elas podem chegar até 500 metros. Professora, é comum chegar a ela não, porque para ela chegar a isso, ela teria que estar viva uns 150, 200 anos e a gente anda cortando tudo, né? Enfim. Elas apresentam cones masculinos e cones femininos. É nesse cone que eu vou encontrar o seu respectivo gameta. Então, caminhando pelo feminino, é esse cone feminino, é quem vai formar o gameta feminino, tá bom? E é por causa desse cone feminino que eu vou ter a formação da semente. Mesmo porque, amor, lembra, o masculino vai sempre ao encontro do feminino. Se ele é levado pelo vento, por animais, pela própria árvore que derruba, bota o masculino em cima e o feminino embaixo e cai, não tem problema. Cada árvore, cada planta tem a sua forma de fazer com que o cone masculino ou o gameta masculino seja levado até o gameta feminino. Mas é sempre assim, tá bom? O cone masculino das gimnospernas vão formar os grãos de pólen. E aqui eu já deixo subentendido que esse grão de pólen vai atrair agentes polinizadores, ou seja, animais que vão atrás desse grão de pólen pra poder produzir seu alimento algumas vezes. E quando ele vai de uma planta pra outra, uma parte desse grão de pólen cai do corpo e acaba fecundando a parte feminina, certo? Esse grão de pólen, ele vai produzir um tubinho chamado tubo polínico e dentro desse tubo eu vou encontrar o gameta masculino, certo? Aí, sabe como é? Gameta masculino vai ser levado até o gameta feminino, vai acontecer a fecundação. E a partir dessa fecundação é que eu vou ter o aparecimento do embrião. Esse embrião vai ser guardado onde? Dentro da semente. Então, eu posso dizer que a semente contém o embrião E posso dizer que o embrião é protegido pela semente. Eita, eu não consigo escrever. Mas aí você pode escrever. Eu posso tanto botar a seta indo de semente para embrião ou do embrião para semente. Se for de semente para o embrião, a gente vai colocar que a semente contém o embrião. Se for do embrião para a semente, eu vou colocar que o embrião é protegido pela semente. Beleza? Olha aí. Aula concluída com sucesso. Agora, você vai dar uma olhadinha na sua agenda, Edu, porque tem tarefinha pra casa. Um beijo, amor gigante no seu coração. E até a próxima aula. Aula concluída com sucesso. Aula concluída com sucesso.